Tal como em Moçambique, no mundo o consumo de álcool entre adolescentes e jovens tem aumentado a número assustadores. Entre adolescentes do sexo feminino, esta prática pode ter consequências prejudiciais, como por exemplo uma gravidez indesejada. Se nós estamos a falar de adolescente, a maior parte das vezes falamos de gravidezes indesejadas, gravidezes que não foram planificadas e como forma de superar os problemas que ela enfrenta durante essa gestação, ela pode se refugiar no álcool. O consumo de álcool durante a gestação é totalmente desaconselhado, segundo explica Inês Buano. Normalmente nós não aconselhamos as mulheres gestantes a consumirem álcool durante a gravidez. Mas álcool, como qualquer outra droga, sempre contribui para um desenvolvimento negativo do bebê. Então a criança pode não desenvolver como devia por causa dos efeitos do álcool. A mulher pode ter um bebê de baixo peso. A maior parte das adolescentes ouvidas pela nossa equipa de reportagem consideram que o consumo do álcool durante a gravidez pode trazer consequências nefastas ao bebê. É repudiável porque influencia na saúde do próprio bebê. Porque a mesma quantidade de álcool que a mulher vai ingerir é a mesma quantidade que o bebê vai receber, neste caso, na barriga. Então isto pode provocar alguns problemas de saúde, como má formação. Pode prejudicar a saúde do bebê. A mulher grávida não pode consumir álcool durante a gravidez. O crescimento não ajuda. Pode perder o bebê também por causa do consumo do álcool na gravidez. Mas há impulsos difíceis de se controlar quando o assunto é álcool. Um desejo que aparece como... Pode ter um desejo de comer algo especial que tu não tens ali. E o álcool também pode ter um desejo de tomar pelo menos um copo só. O consumo excessivo de álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a morbidade, mortalidade e incapacidade em todo o mundo. E está relacionado a 3 milhões de mortes, o equivalente a quase 5,3% de todas as mortes no Brasil.